Olá amigos, passei por aqui para dar uma palavrinha com vocês sobre extratos e tinturas de ervas, pode ser de folhas, pode ser de casca, pode ser de flores e hoje eu fiz apresentar para vocês uma receita de como retirar extrato da casca de laranja e da casca do limão. Então eu fiz todo um processo e eu vou apresentar para vocês logo após essas palavrinhas que vou dar para vocês. Então os benefícios do extrato é que são fáceis de você de repente levar, colocar no vidrinho, levar para carregar, quem não tem condições de repente de ficar fazendo chá todo dia, o extrato é ótimo para essa finalidade. E além do mais, o extrato também ele é a essência pura da erva ou da casca que nós podemos utilizar a casca também. Então pessoal, aqui eu tenho um extrato, esse extrato aqui foi feito com as flores da colônia. E as flores da colônia, elas agem na depressão, ansiedade e insônia. Então é um extrato que é ótimo para as pessoas que têm esse problema. Olha, eu ainda não peneirei esse extrato, ele estava debaixo da pia, está totalmente lacrado, eu ainda não peneirei esse extrato. Olha a tonalidade que ficou, tá? Aqui ó, as folhas, as flores, né? Foi retirada as flores da colônia. Então amigos, o que eu fiz para hoje, para apresentar no canal para vocês, foi de casca de laranja com casca de limão, que é tudo de bom também para consumirmos diariamente, tá? É a casca do limão e a casca da laranja. Então tá aqui ó, eu fiz agora, eu coloquei nesse vidro claro para poder apresentar para vocês, mas esse vidro eu vou enrolar no papel alumínio e vou colocar debaixo da pia, onde não não pegue claridade, pois ele fica melhor sem claridade, né? Então, ele já começou, tem mais ou menos aqui uns 40 minutos que eu fiz esse extrato, ele já começou a liberar, tá? O extrato da casca de laranja juntamente com a casca de limão, que eu quis fazer junto, tá? Aproveitando, no caso, as duas funções das duas casca, tanto de limão quanto de laranja. E ele, eu tenho para mim que ele vai ficar com a tonalidade mais amarelada, né? Por consequência de que eu coloquei mais um pouco de casca de laranja. Porque a casca de laranja é ótimo para circulação, tá? Então, quem tem dores nas pernas, problema de varizes, é ótimo. Então, tem tudo de bom isso aqui, o extrato da casca de laranja juntamente com a casca de limão. Não só tendo esses benefícios, tendo outros benefícios também, tá gente? É lógico. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Muitas pessoas, às vezes, ficam na dúvida, né? Sobre o extrato e a tintura. O extrato, nós retiramos com álcool de cereais, próprio para manipulação de ervas, tá? Então, esse é o extrato. Você vai retirar com álcool de cereais. Não se consegue retirar o extrato com vodka. Com vodka, ou com aguardente, ou com outra bebida destilada, você não consegue tirar o extrato. Você vai retirar a tintura. A tintura, ela é menos, né? Não é que ela não tenha efeito. Ela tem, mas ela é menos, como se diz assim, menos potente, né? Por consequência de que ela não é pura. Não é o extrato puro. E aqui, nós teremos aqui o extrato puro da casca de laranja e da casca do limão. Então, como vamos utilizar esse extrato? O extrato, nós vamos utilizar o extrato 10 gotas, né? Do extrato, mais ou menos misturado com um dedinho de água. Você vai misturar e vai tomar, tá? Sendo que o extrato, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, por consequência do álcool. Você vai perceber quando o extrato vai ficar pronto, ele vai ficar sem aquele cheiro ativo do álcool. Você não vai sentir tanto cheiro do álcool. E também você vai perder a coloração completamente da casca, no caso da laranja e do limão. Aí vai estar pronto. Uma faixa de 30 dias, mais ou menos, tá gente? Não mais do que isso. E a tintura, a tintura nós deveríamos tomar o quê? 30 gotas. Pois a tintura é mais fraca. Então, você vai tomar 30 gotas, mais ou menos, 2 dedos de água. Duas vezes por dia, uma vez por dia. Então, isso aí vai depender do que você quer, né? Para qual tratamento você quer. Eu, particularmente, gosto de tomar 10 gotas do picão, né? Do picão preto, carrapicho. Porque ele é ótimo para rejuvenescimento e também ele ajuda a limpar a toxina do organismo. Então, eu gosto muito de tomar o picão, o extrato do picão. Eu tenho extrato de tudo que vocês possam imaginar aqui em casa, gente. Então, tem extrato, tem tintura, tem tudo. Então, amigos, eu tenho aqui o da colônia, né? Das flores da colônia, que é tudo de bom, tá? É super fácil de retirar esse extrato. Eu devo ter colocado no canal, fazendo esse vídeo. Com certeza eu devo ter colocado. E, se eu não coloquei, eu coloquei junto com outros extratos. E esse extrato aqui, que é o da casca de laranja, com a casca de limão. Então, essa é a diferença, tá, pessoal? A diferença é, a casca, o extrato, ele se retira totalmente, a essência todinha da planta. O extrato feito com o álcool de cereais. Próprio para manipulação de ervas, gente. Não vai confundir com para álcool de farmácia, não, tá? É álcool próprio para manipulação de ervas, tá? E, no caso, as tinturas, as tinturas são feitas com destilados. Como eu já falei anteriormente, vodka, aguardente. Pode ser fazer também com conhaque. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o conhaque. Por que o conhaque? O conhaque, ele também tem propriedades para o nosso organismo, né? Incluindo a parte cardíaca, né? E também tem ação antioxidante para o nosso organismo. Então, amigos, é isso que eu gostaria de falar com vocês. A diferença entre o extrato e a tintura. O extrato nós retiramos com álcool de cereais, tá? É próprio para manipulação de ervas. Aí, você pode tirar folhas, você pode tirar casca, você pode tirar flores. E o que você quiser. Já a tintura, você vai utilizar uma bebida destilada. Que eu não aconselho utilizar a vodka, tá, gente? A vodka, ela resseca muito, vai te dar sede. Então, eu não aconselho retirar a tintura com vodka. Aconselho com água ardente, né? Com a porcentagem baixa de álcool. Ou então, com o conhaque. Que é tudo de bom a gente tomar uma pequena dose de conhaque por dia, tá? E esse álcool que você coloca, né? Vamos supor que eu faça, né? Uma tintura com o conhaque, né? Ele, quando ele fica pronto, ele já praticamente já liberou, né? Aquele gosto de álcool, aquele cheiro de álcool. Então, não havendo problema nenhum, tá, pessoal? Vocês utilizarem dessa forma. Porque vocês não vão estar tomando uma bebida alcoólica. Vocês vão estar tomando um remédio, que é diferente. É como se vocês mandassem manipular na farmácia, tá? E, né, eu vou ficando por aqui hoje com o meu extrato de casco de laranja, juntamente com casco de limão. Que é tudo de bom a rica em vitamina C e outras vitaminas e outros minerais também, né? Atuando na prevenção de várias doenças. E também aumentando a nossa imunidade. Então, pessoal, ó, é top, tá? Fiz pra vocês. Assista o vídeo a seguir, que tem todos os passos, como é retirado aquele amargo que fica da casca do limão e da laranja, tá? Então, ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Agradecendo a todos pelo carinho. E até qualquer hora, gente. É isso aí. Pra hoje, extrato de casco de laranja com casco de limão. Tudo de bom pra nossa saúde. Bora lá para curas naturais, ok? Beijo no coração de todos. Até qualquer hora, gente. Tchau, tchau. Olá, amigos. Amigos do canal Cinecena, amigos do YouTube. Estou aqui hoje pra falar sobre a casca da laranja. E a casca do limão. Muitas das vezes, consumimos a laranja, o suco, o suco do limão. Então, utilizamos essas frutas e jogamos a casca no lixo. Sendo que a maior concentração de nutrientes estão nas cascas das frutas. Então, amigos, bora lá saber um pouco sobre a casca do limão, né? Os benefícios da casca do limão. É alto valor nutricional, podendo auxiliar na saúde bucal, rico em antioxidantes, pode ter propriedades antimicrobianas e antifúgicas. Pode impulsionar o seu sistema imunológico, ou seja, aumenta o nosso sistema imunológico. Pode promover a saúde do coração. Pode ter propriedades anticancerígenas, ou seja, previne câncer. Pode tratar cálculos biliares. Então, amigos, vamos pensar duas vezes antes de jogar a casca da fruta fora, né? Pois essa casca da fruta é tudo de bom para a nossa saúde. Eu sempre gostei de usar a casca das frutas. A casca da laranja tem ótimas quantidades de esperidina, um flavonoide que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, melhorando, assim, a circulação do sangue. Por isso, atua na prevenção e auxilia no tratamento de varizes e de pernas cansadas. Então, meninas, aí, ó, vai uma receita para ajudar no tratamento de problemas de varizes. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, como essas cascas da laranja e do limão, né? Eu vou retirar aquela parte que fica o amargo. E para fazer essa parte que retira o amargo, pois a receita vai ser uma extração das folhas da laranja e das folhas do... Das folhas não, gente. Da casca da laranja e da casca do limão, tá? Eu vou fazer um extrato. O extrato é feito com álcool de cereais próprio para manipulação de ervas, cascas, folhas, né? Enfim, flores ou álcool de cereais. Sendo que, para se fazer a tintura, nós vamos utilizar um destilado, né? Mas, nesse caso aqui, eu vou usar o álcool de cereais, tá? Que é próprio para manipulação de extratos. Então, amigos, às vezes você vê uma receita e fala assim... Ah, é o extrato. Aí, você vai ver a receita foi retirada com vodka. Não, aí não é o extrato. Aí é a tintura, tá? Então, ó... Essas cascas possuem um óleo, né? Esse óleo essencial que tem na casca, ele vai permanecer, tá, gente? Eu vou tirar simplesmente só o amargo. E para tirar esse amargo, para retirar um extrato e ficar um extrato top, Eu ainda vou acrescentar mais uma casca de laranja. Eu acrescentei... Aqui tem mais ou menos casca de 10 limões, tá? Eu coloquei duas laranjas. Eu vou colocar mais uma laranja, essa daqui. E para retirar, no caso, aquele... Que ficou amargo, né? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar uma colher bem cheia, ó... Bem cheia mesmo, de sal. E agora eu vou colocar água. Vou acrescentar água até cobrir totalmente a casca. Coloquei apenas uma colher, tá, gente? Eu estou fazendo essa receita aqui, é mais ou menos, é... Tem umas 15 e poucos, né? Da tarde. E vou deixar essa casca ficar de um dia para o outro, aqui, tá? Então, ela vai permanecer nessa água com sal. Vou cobrir, né? E ela vai permanecer nessa água aqui com sal. Até amanhã. Amanhã, eu vou trocar essa água por várias vezes. Até perceber que já saiu totalmente o amargo da casca, tá? Aí, eu vou continuar com o processo da retirada do extrato, ok? Então, vai ficar nessa infusão com a água com sal, até amanhã. Amanhã, vou trocar várias vezes a água, lavando, né? A escasca, até retirar totalmente o amargo para poder fazer o extrato. Bom, amigos. Depois de ficar de um dia para o outro com a água de sal, agora nós vamos fazer a seguinte forma. Para retirar esse sal, nós vamos fazer isso só. Ficou de um dia para o outro. Olha a cor da água. Vamos despejar aqui. E vamos lavar até sair totalmente o sal. Você vai lavando e vai esfregando, tá? Até sair totalmente o sal. Vai fazendo assim, ó. Vai dando uma... Como se estivesse lavando, tá? Se estivesse lavando, não, né? Você está lavando. É. Até você ver que não tem mais... É... Gosto nenhum do sal, né? Você não está sentindo o sal mais da... Então, eu vou terminar de esfregar aqui, até ver na hora que não tem mais sal algum. Eu vou deixar já apresento para vocês o seguinte passo. Bom, pessoal. Lavei bastante, bastante, esfreguei bastante, mas ainda está com um pouquinho de sal. Pouca coisa, mas está. Então, tornei a colocar na água de molho. Agora, sem sal, é lógico, né? Para ir retirando mais o sal. Então, eu vou deixar mais um pouco aqui. Daqui a pouco eu troco essa água de novo, tá? Para acabar de liberar o sal. Que ainda ficou com um pouquinho só de sal, mas ainda está. Então, tem que terminar de tirar esse sal. Bom, pessoal. Retirando todo o gostinho que ficou do sal. Agora, nós vamos pegar essa casca, tá? Vamos colocar aqui, ó. Em cima de uma toalha bem limpinha. Ó. Espalhar. E vamos secar essa casca. Deixar aqui um pouquinho para ela secar, tá? Então, é isso aí. Bom, amigos. A casca de laranja já sequinha. Sequinha sim, né? Sem o excesso de água, tá? Agora, nós vamos pegar. Eu já coloquei um pouco aqui no vidro. O vidro tem que ser limpo e higienizado. De preferência, preto. Uma cor escura. Mas, para apresentar para vocês, eu estou fazendo nesse daqui. E vou guardar debaixo da pia. Debaixo do armário, né? Então, a gente coloca a casca aqui, ó. Eu estou fazendo a infusão de casca de laranja com casca de limão. Você aperta. Ó. Você vai colocando e vai apertando. Então, eu estou fazendo aqui um extrato, né? Que é um mix de casca de laranja com casca de limão. Colocar mais um pouquinho de casca de limão. Preme bem. Agora, pessoal. Para retirar esse extrato. Ó. Coloquei bastante. Ó. Bastante casca de limão e bastante casca de laranja. Para retirar esse extrato, eu vou utilizar o álcool de cereais. Que eu mandei manipular, né? Que eu comprei na farmácia, né? De manipulação de medicamentos daqui de Pabllo. Que é o único lugar que tem. Então, agora eu vou acrescentar o álcool. Até cobrir. Eu não vou deixar até cobrir, não. Porque eu quero aqui colocar um pouquinho de água. Não sei a quantidade que tem. Para não ficar... Ó. Tá aqui, ó. Vou colocar mais ou menos até aqui. E completar com água, tá? Deve ser mais ou menos uns 100 ml de água que eu quero colocar. Isso. Vai mais um pouquinho. Vai ser uns 50 ml de água. Bom, amigos. Eu coloquei mais um pouco de casca. Apertei, né? Ó. Coloquei mais um pouco. Então, o álcool tá por aqui, ó. Tá quase aqui pela boca. Eu vou acrescentar um pouquinho só de água. Ó. Bem pouquinho. Pouca coisa de água. Vedar bem o vidro, tá? E, vez em quando, balançar esse vidro, né? Para que saia o extrato juntamente da casca da laranja com a casca do limão. Bom, esse restante aqui, ó, eu vou colocar para secar, tá? Ó. Vai secar mesmo ao ar livre. Num lugar, né? Tapadinho. É... Para fazer chá. Então, casca de laranja e casca de limão não se joga fora, gente. Olha só. Fica tudo de bom. Ok? Então, é isso aí. E aí